Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Luana do Igriterário Livros, Frases e Algo Mais E hoje eu trago um unboxing Oi, gente, tudo bem? Então, estamos no mês de novembro E para comemorar, o que eu fiz? Comprei os livrinhos, né? Então, trouxe aqui três pacatinhos Sendo um deles um recebido de uma autora Então, antes de começar o vídeo Eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo e se inscreverem no canal Vamos bater a meta de 100 inscritos até dezembro desse ano? Assim será o quê? Meu presente de aniversário, né? Gente, esse mês faço aniversário dia 21 de novembro Então, conto com vocês Se inscreve aí, por favor, e deixe seu like Então, vamos para o vídeo O primeiro pacotinho que eu vou abrir aqui é da Saraiva O livrinho aqui é da Saraiva Então, vamos abrir Vou deixar a caixa por último Eita, apertadinho Vou cortar aqui do lado É o livro Uma Mulher na Escuridão Do Charlie Don't Lie Ai, que lindo É da Faro Editorial E assim, eu li o primeiro livro desse autor esse ano Que é A Garota do Lago E assim, eu simplesmente adorei Amei essa história Muito, muito bom Então O que que aconteceu? Já quis outro, né? Meio altão Então, o próximo que eu vou ler dele é esse Uma Mulher na Escuridão O batom dela é muito lindo Eu achava que era preto Mas é um vinho bem fechado Muito lindo Tô bem animada O próximo livro foi Próximo livro O próximo pacotinho É um recebido De uma autora Eita Cortei o saquinho Ai, gente Não sabia Cortei o saquinho Cortei o saquinho Pode Triste É o livro Despertar De um sonho Olha que lindo Olha que capricho, gente Ainda mandou uma caneta Que lindo Deixa eu abrir Olha Que lindo Uma caneta personalizada Joana Maria Teixeira Autora Olha, gente Despertar De um sonho Hum, que lindo Que lindoso Mas eu tô chateada Que eu rasguei o saquinho Olha que lindo Personalizado Ai, ai Olha, gente Que livro lindo Hum, que lindo esse livro Há um romance Então Lindo, lindo, lindo Ai Ela fez uma dedicatória Que linda Algo muda na vida De quem usa o coração Para conhecer as páginas De um livro Agradeço muitíssimo Pela leitura Que virá de você Beijos Ai, que lindo Que lindo, gente Que é de gramação E esse livro Ela tinha comentado comigo Que ele não tem capítulo, né Ele é direto Acho que eu nunca li um livro assim Sem capítulos Primeira vez Mas não acho problema, não Acho que eu vou gostar muito Ainda mais que é romance, gente Eu amo romance Olha essa capa Breve vai ser resenha dele também Emily Lynn É uma menina de 17 anos Muito dócil Que passa constantemente Por humilhações Na fazenda O Canto das Esmeraldas Onde mora E trabalha com sua avó Donana Donana Órfã de mãe E vive à procura De seu passado Traz em seu coração Muita bondade E a esperança De um dia poder Ter uma vida melhor Proporcionando um pouco De conforto para a avó A procura de um sonho impossível Cruza o caminho De pessoas poderosas Capazes de mudar Para sempre o seu destino Despertar para o amor Quando socorre Dois irmãos À beira do lago amarelo Vítimas de um acidente Decide levá-los Para sua casa Sem pensar nos circunstâncias Vou ler só até aqui Maravilhoso Amei E veio também Marcadores Eu mandou Três marcadores Lindos Foi isso, gente Lindos Eu amei E adorei o capricho, né? Vem embaladinho Tudo bonitinho Com os mimos Fofos Só fiquei triste De ter Religado o saquinho Ah, poxa vida Querido Fazer o que, né? Então Vamos para a última caixinha Que é uma caixinha da Amazon Então vamos lá Próxima vez Vou abrir com mais cuidado, né gente? Não esperava Chateada Bora lá Eita Um pouquinho chato de abrir isso aqui Puxa do outro lado Essa caixinha aqui Tá Já aguardada há um tempo Aqui no caso Mas esperei chegar A outra, né? Pra abrir junto Falta parte do meio Calma Acabei Bem embaladinha Aqui tem dois livros Deixa eu pegar aqui Gente O primeiro É Segredos Mágicos e Histórias Sombrias Da Dark Side Que lindo Olha, gente Deixa eu abrir aqui A costa é vermelho É vermelho? Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui Tá difícil Tá difícil Gente Que livro lindo Olha essa lombada Corte Caramba Olha isso Lindo, 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 lindo Muito lindo Para todos os contadores E criadores de histórias Que entretiveram o público E se mantiveram vivos Para Alexandre Dumas E Charles Dickens Para Marte Tuain E para a baronesa Dior E todo o resto E acima de tudo Para Xerazade Que era A contadora da história E da história contada O livro é maravilhoso Eu acho que sim Eu não lembro mais Tem tão tempo Mas é um livro de contos Se não me engano E a fitinha É azul clara Olha que linda Deixa eu abrir ela aqui E esse final É igual Isso Lindo, lindo, lindo E o próximo E o último É o mundo invisível Entre nós Também da Darkside Olha esse corte Que lindo, adorado Deixa eu abrir Nossa Esse corte É lindo demais Deixa eu abrir aqui Direito Caramba Muito lindo Corte Olha esse corte Nossa gente Olha que capricho Se eu não me engano Os dois livros São de contos Sabendo legal E as fontes Tudo grudadinho Esse aqui também tem fitinha A fitinha dessa é preta Lindo, gente Amei E foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Vou deixar o link para a compra Na Amazon Desses livros Aqui no box de descrição Caso vocês queiram comprar Algum desses Compra com o meu link Que estará ajudando muito o canal E conta aí pra mim Se vocês já leram algum desses Se recomendo Se gostaram ou não E é isso Até o próximo vídeo Tchau